Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E tivemos aí recentemente mostrado um pouco mais o jogo do quadribol do Harry Potter E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse game, falar sobre ele no geral E vamos falar sobre preços, porque ele recebeu recepções um tanto mistas assim no quesito like e dislike Receberam uma quantidade até expressiva de dislike, embora ele não superasse os likes ali nos trailers Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o preço, ele está caro, vale a pena A estratégia que funciona, que eles tentaram abordar no game, de ser um jogo separado do Hogwarts Legacy, etc Vamos comentar sobre tudo isso, então de mais nada não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição para você concorrer ao Playstation 5 que está rolando E vem comigo para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, este aqui é um novo jogo de quadribol do Harry Potter Ele é um jogo à parte do jogo normal, assim, tipo, ele é um novo jogo, né E ele não é um jogo gratuito, você tem que pagar para jogar ele, né Então, ele é um jogo à parte, é totalmente diferente Ele não tem nada a ver com Hogwarts Legacy, tá Tanto que, se você for ver os trailers lá, a gente tem o Harry Potter, o Rony Então, tem personagens da franquia clássicos mesmo Ele é um negócio à parte, feito para ser um jogo de quadribol, né Ou Quidditch, ali, como a gente chama, né E assim, muita gente, primeiro ponto, né Queria que este jogo fosse um jogo, uma espécie de DLC para o Hogwarts Legacy, né Algo que já deveria, talvez, até estar incluso no Hogwarts Legacy, tá E vamos lá DLC Se ele viesse como DLC, seria algo interessante, tá Mas, ainda assim, provavelmente seria uma DLC paga, assim como este jogo aqui é E ele ser uma coisa que já deveria ter vindo no Hogwarts Legacy Base Eu tento entender um pouco Pelo fato de que é, basicamente, uma mecânica nova que precisa ser criada dentro do jogo Então, é um negócio que, do ponto de vista da empresa que quer sempre pegar o máximo de dinheiro que ela vai conseguir É algo que acaba não se tornando tão viável Era o ideal? Eu acho que seria ideal você ter um sistema de quadribol dentro do Hogwarts Legacy Mas você montar todo um sistema de matchmaking, né, servidores, regras, física Tudo pra funcionar É basicamente, realmente, um jogo novo Você precisa criar um jogo de quadribol fora da parte que já estava construída do Hogwarts Legacy Então, desse ponto de vista, é entendível a empresa querer fazer isso E querer criar um jogo à parte, né Agora, a gente precisa ver se eles metem a mão nisso Explorando da boa vontade dos fãs ou não E aqui a gente entra no preço do jogo dos campeões do quadribol Que é o nome oficial dele, né Campeões do quadribol ou Quidditch Champions, né Todo mundo chama de quadribol, né Porque ele é um jogo paco Mas, ele não é um jogo full price Ele custa 30 dólares, né Que seria quase a versão, um valor de uma DLC Se viesse pra um Hogwarts Legacy Eu não duvido que eles cobrariam basicamente esse preço, quase, né Então, ele chega aqui na Steam por 100 reais, mais ou menos Nos consoles também tá 100 reais No Playstation, ele não tem ainda Porque ele vai vir no serviço da Playstation Plus Então, é mais um ponto aí pra quem tá no Playstation Que se você já assina a Playstation Plus Você vai ter esse jogo disponível já no lançamento Né, então, tecnicamente você não vai pagar Se você já é um assinante da Playstation Plus Então, o preço dele tá ruim Eu não acho horrível esse preço Eu preferia que fosse de graça Eu acho que eu preferia que ele fosse de graça Né, por que que eu preferia que ele fosse de graça Vamos ver aqui comigo o que que vem Ele tem dois pacotes esse game, né É a versão básica, a versão standard dele Que vem o jogo base E a edição deluxe, né Que vem pacotinhos nessa edição Que eles são aqui pacotes de casa Isso aqui é pacote de casa da Grifinória Né, então vem uniformes Vem emblema, vem brasões E tem cada um de uma casa Que você ganha por pegar a edição deluxe O que mostra que esse jogo Além dele ser pago Sim, ele vai ter microtransações Né, e não sei o que mais Ele vai ter passes de batalhas e etc Né, e eu acho que isso daqui É algo que eu não acho tão interessante Você ter passes de batalha Pra esse game Né, então assim Você tem a edição deluxe Que vem esse pacote de casa Vem mais de dois mil ouro Que deve ser a moeda Que talvez você gaste De microtransação ali dentro Não sei Né, e ele tem mais algumas coisas Tá, o que que é o jogo Ele vem com algumas das posições Né, então você tem Artilheiro, apanhador, goleiro, batedor Você tem isso daí Tá, e cada um tem o seu estilo de jogo Você tem as arenas de quadribol Mapas, né, que mostram coisas do mundo bruxo ali Tem um modo carreira Né, então você vai poder criar o seu personagem ali Você pode escolher os personagens clássicos Mas você vai poder criar seu personagem Fazer partidas, evoluir O FIFA lá que você tem, né E você tem partidas amistosas Você vai ter o PVP Você vai poder jogar com amigos Tá, mas você também pode jogar sozinho Se você quiser Modos cooperativos, né E você vai subindo de nível Vai personalizando o seu personagem Você pode mudar estilo de voo Customizar vassouras, por exemplo Mudar estilo das vassouras Tá, opções de personalização cosmética E design de personagens icônicos, tá Então você tem, por exemplo, Harry Potter Você tem o... O Malfoy Você tem esses personagens aí Então, assim Eu achei interessante Eu, como fã de Harry Potter Eu achei legal Basicamente o que eu vi Eu estou tentado, sim A testar o game Não achei um jogo caro Pra se consumir Principalmente se você é fã De Harry Potter Agora Vai depender muito Do que eles vão colocar De monetização Dentro desse game Né Porque esse jogo aqui Ele já vai vir Como um jogo pago Então a ideia É que a monetização Não seja tão agressiva Né Eu não acho Que deveria ter um passe De batalha pago Além da monetização O que eu não duvido Que vai ter Né Eu acho que o ideal Seria vender Skins cosméticas Porque por mais Que ele ainda seja Um jogo pago Ele é um jogo Que vai manter Atualizações Em teoria Né E você Manter atualizações Ao longo do tempo Requer realmente Recursos a mais Do que já foi desenvolvido Então A ideia é que Essa monetização Seja feita da forma Mais branda possível Melhor possível Né Mas eu não acho Que seria justo Por exemplo Um passe de batalha Para o game Além disso Você tem que pagar Um passe de batalha É É zoado Eu acho Né Eu acho que deveria ser algo Como o Overwatch Fez lá no lançamento Talvez também Você Poder comprar Talvez skins Mas você ainda Poder conseguir elas Porque você já Comprou o jogo Mesmo que seja De uma forma Um pouquinho mais Grindezinha Talvez Né Então Eu acho que tudo Vai depender muito De como a monetização Está sendo colocada Aqui nesse game Tá Entretanto Uma outra reclamação Que a gente teve Bastante do público Foi em relação As visuais Muitos não gostaram Desse visual Fortnite Que é o que muitos Jogos vão Cara Jogos online Todos vão Para essa linha Fortnite 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 E esse aqui Também não escapou Ele ficou nessa linha Infelizmente Fortnite Também poderia Ter o mesmo estilo Do Hogwarts Legacy Eu acho que seria bacana Mas Infelizmente é algo Que não tem muito Para onde fugir Os caras querem Colocar esse estilo E é É isso É para agradar É para a galera Se identificar Com a galera Que já joga o Fortnite Se identificar Com o joguinho Do quadribal Ali Né E assim Eu falo isso Para muitos jogos Né A galera tenta Abraçar esse público Abraçar o público Zão geral Do Fortnite Etc E acaba não conseguindo Mas A gente tem uma exceção A regra Pode ser que tenha uma exceção A regra Porque a gente está falando De Harry Potter O universo de Harry Potter Né E é um negócio Que a galera quer muito Né Assim como Hogwarts Legacy O Hogwarts Legacy Ele não é Um jogo Absurdo Se você tirar o Hogwarts Do Hogwarts Legacy E você colocar essa estrutura Para qualquer jogo Ele iria provavelmente flopar Porque ele tem uma estrutura Muito simples É um jogo muito simples O que salva ele É Harry Potter Não tem É o universo de Harry Potter Tá Ele foi o jogo Mais vendido do ano Lá dele E é isso Porque é Harry Potter Porque não é pelo jogo em si Embora seja um jogo bacana Eu tenha gostado do jogo Ele não é um jogo Que venderia tudo isso Se não fosse Harry Potter A gente sabe disso E eu acho que vai ser o mesmo aqui Eu acho que vai salvar É a temática do jogo Então ele pode Se dar ao luxo De algumas coisas Como Ir pra essa vibe Fortnite Que no geral O público geral Ali do Harry Potter Vai Não vai ligar Não vai ligar pra isso Vai falar Beleza Quadribol Eu vou testar Eu vou jogar Eu até fiquei surpreso Porque eu acho que eles poderiam Meter mais a mão nesse jogo Ainda bem que não fizeram Mas eu fiquei surpreso Porque hoje em dia A gente sabe como se as empresas Sambam na cara da galera Mas não Então assim Eu estou curioso Pra esse game Tem seus pontos O visual O que a gente vai ter de conteúdo Porque a gente já vai estar pagando Por esse jogo Se ele deveria vir de graça Ou não É uma discussão interessante No mínimo Mas eles sabem Que é um jogo Que eles podem Se dar ao luxo Mesmo que não seja um full price A cobrar por esse preço Diferente do Concord Que ainda cobra full price Esse aqui está cobrando 30 dólares Mas eles podem se dar ao luxo Porque é um universo Que já tem um atrativo E é um jogo diferente É um quadribol Do Harry Potter Mas e aí Vocês acham Vocês vão dar uma chance Para esse jogo Vocês acham que esse jogo É interessante Vocês acham que esse jogo Vai dar certo Eu acho que sim Eu acho que esse jogo Vai dar muito certo Inicialmente Mas ele tem aquele Segundo filtro Do que eu sempre falo De jogos nesse estilo De jogos como serviço Atualizações Eles vão Conseguir manter Atualizações No jogo de quadribol Eu não sei Eu não consigo Pensar assim O que poderia ser Que eles lancem De temporadas Que vai Apimentar E manter a galera Jogando sempre O jogo Tô curioso Pra ver Eu acho Que vai ser Um jogo Que vai fazer Um sucesso Inicial Mas que pode Falecer No futuro Talvez É a impressão Que eu tenho Pelo menos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem nos comentários A opinião de vocês Em relação a esse game Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau